Professor, como passar na dinâmica para arrumar um emprego? Poxa, GC, agora você me pegou, hein? Gente, eu comecei a trabalhar muito novo, muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar em bar, pra quem não sabe da minha história. Eu trabalhei em bar, meu pai tinha bar, eu cresci atrás de um balcão. E aí eu comecei a estudar e meu pai faleceu, continuei com bar, vendi bebida na rua, vendi bebida na parada gay, vendi hot dog em porta de balada, vendi cachaça, vendi maçã do amor na... Ai, que me chama? Na marcha pra Jesus. Vendi lápis em porta de local de prova de concurso, lápis e caneta. E trabalhando na indústria e estudando ao mesmo tempo e assim vai, né? Eu fui multi, né? Fazia várias coisas ao mesmo tempo. E aí, ao longo do tempo, fui fazer entrevistas, etc. Eu acho que não existe uma regra pra você passar numa entrevista. Existe uma conexão, o que a empresa quer e o que você tem a oferecer. Como assim, professor? Você pode ser um cara da NASA. Se eu não tô precisando de um cara da NASA, pra mim você não importa. Você pode não ser um cara da NASA. Um cara que só sabe A. E eu estou precisando justamente de uma pessoa que saiba A. Vai casar e vai dar certo. Então, o que que eu sugiro? Antes de você ir pra uma entrevista, você entender bem o que esta pessoa precisa. Como assim, professor? Eu vou te explicar um caso aqui, prático, daqui, meu, 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 meu. Eu vou contar uma história. A história é a seguinte. A empresa precisava de alguém que entendesse, tivesse conhecimentos mínimos. Vamos falar aqui, por exemplo, da nossa área. Conhecimentos básicos de matemática. De preferência que conheça Excel. Tá lá na vaga isso. Camarada, o cara tá dizendo pra você. Eu preciso de alguém que saiba matemática e saiba Excel. Caso real. Eu estava precisando de uma pessoa que fizesse uma tarefa pra mim. E eu coloquei, eu divulguei isso. Precisando de pessoas que conheçam um pouco de marketing. Tenha conhecimentos em marketing digital. Preferência, preferência que conha conhecimentos Excel. Não estava exigindo nada, mas que ela conhecesse. Eu devo ter recebido, eu recebo um monte de currículo. Um monte, um monte. Nenhum minto. Dois. Falava de Excel. Dois falava de Excel. Dois. Eu tô dizendo lá que eu preciso de Excel. Como você coloca... Ou você não sabe. Se a pessoa não sabe, ela não tem que colocar mesmo. Agora, se você já vê que... Quando eu procurava emprego, eu não tinha um currículo. Eu tinha um currículo por cada vaga. Puta, o cara aqui, ele tá falando que ele precisa de Excel. Eu sei que coloco... Eu sei que Excel. Eu vou lá e coloco no meu currículo. Ó, conhecimento nas funções tais. Função PROC V. Função isso, função aquilo. Já desenvolvi um projeto fazendo isso, isso e isso. Excel. Putz, na hora que eu receber esse currículo, eu ia ficar encantado. Puxa, esse cara... Eu leio o currículo e vejo assim... Nossa, esse cara tá mostrando pra mim que ele entende do assunto. Não é colocar lá conhecimento, pacote e office. Uma bosta. Uma bosta. Isso é a pior coisa que você pode colocar é isso. Conhecimento, pacote e office. Uma bosta. Uma bosta. Pra mim é a mesma coisa falar que ele não sabe nada. Não sabe nada. Veja o que a empresa precisa. Se você tem conhecimentos relacionados ao que a empresa precisa, destaque esses conhecimentos. A outra empresa fala que ela precisa de alguém pra fazer apresentação no PowerPoint. Olha, já desenvolvi projetos fazendo apresentações no PowerPoint. Inclusive, tá aqui o link de uma apresentação que eu fiz que tá na internet aqui, ó. Tá aqui. Ah, conhecimentos em Solidworks. Beleza. Faz umas pecinhas no Solidworks, coloca no Google Drive, ó. Sei fazer isso e isso. Já coloca até umas fotos do seu currículo. O cara que vai avaliar o teu currículo, se for tecnicamente, ele quer saber se você vai dar match, se vai dar Tinder lá, sabe? Tinder. Um combina com o outro. Eu quero A, tô procurando A, quero encontrar A, não quero encontrar B. Beleza? É lógico que tem outros fatores que envolvem isso, né? Existe a personalidade da pessoa na hora. Às vezes tem um psicólogo lá dentro que tá vendo até seus movimentos pra ver se você tá dizendo a verdade ou se tá mentindo, se você tá nervoso ou não. Então, é, isso não tem como eu falar pra vocês, mas tecnicamente dizendo, né, a empresa, você tem que ver o que aquela vaga está pedindo e o que você tem pra oferecer que combina com aquela vaga, certo? Não tem um currículo genérico pra entregar pra todo mundo. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é assim. É assim. Ixi, ó. Eu passava o dia inteiro na Lan House, meu camarão. Lan House, ainda existe isso, Lan House, fazendo currículo lá no Cato. Cato. Pô, quem é plano na Cato, tem que correr atrás, certo?